Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje, dia 31 de outubro, nós vamos abordar o estilo musical que mais tem a ver com a data de hoje que no caso é o gótico dos anos 80 coloquei até o vídeo em preto e branco pra deixar a atmosfera um pouco mais sombria então vou tentar não deixar esse vídeo muito longo porque tem contexto histórico tem contexto da época que começou então o gótico dos anos 80 é muito mais profundo do que simplesmente pessoas tristes e falando das desgraças da vida, de coisas ruins então bora lá começar vamos lá pra começar falando do gótico a gente tem que pegar o contexto histórico da época da onde que foi a inspiração deles e a inspiração foi dada pela época das trevas da idade média lá por mil e cem, mil e duzentos depois de Cristo que onde as pessoas estavam desesperançosas elas estavam num momento ruim da vida e muita coisa negativa acontecendo na época da peste negra e gente morrendo à torta direito enfim, você pega isso na literatura, nas peças teatrais, nas obras de arte e foi daí que as pessoas do final dos anos 70, começo dos anos 80 já começou por quê? o que que aconteceu? o que estava no auge na Inglaterra porque a Inglaterra foi o berço do punk e o gótico dos anos 80 ele é um filho do punk é um dos filhos do punk só que o punk a gente já vê um declínio ele veio tão rápido quanto as músicas deles como eu falei no vídeo anterior né? e assim muitas bandas de punk acabou mudando o seu estilo porque o punk não é algo comercial não é algo bem aceito pela mídia não vende então muita banda acabou virando o seu estilo ou se inspirou em alguns lemas do punk e acabou fazendo o gótico dos anos 80 porque o que aconteceu? como as bandas de punk passou por uma transição acabou que englobou tudo ficou num nome só que no caso era New Wave do New Wave surgiu mais três ramificações que no caso são os New Romantics o Gothic Rock e o Pós-Punk né? e hoje a gente vai abordar o Gothic Rock não confundir com Gothic Metal o Gothic Metal ele vai ser abordado depois porque ele é bem atual ele é muito mais atual ele é orimundo lá dos anos final dos anos 80 começo dos anos 90 ele vai vir mais pra frente né? então o que que estava acontecendo no mundo nessa época mais ou menos? o pessoal estava cansado do punk porque é um estilo que acabou saturando muito rápido e também ele começou a... já estava começando a época da... a era da informação a era da informação era o que? a informática já estava começando bem... bem devagar o que fez as pessoas todo mundo ter acesso fácil a bateria eletrônica sintetizador e teclado que você vê muito nas músicas dos anos 80 até banda de rock de metal está usando sintetizador bateria eletrônica o que fez as coisas ficarem muito mais rápidas e mais simples de serem feitas né? e o lance de ter o teclado de ter a bateria eletrônica ou sintetizador as bandas pegaram pra si e acabou ficando aquele puxando do lema do yourself que é faça você mesmo do punk e acabou que as coisas o som ficou mais fácil de ser feito dava pra você mesmo fazer sem muito estudo só que assim você pega por exemplo o visual gótico o visual gótico aquela coisa toda de preto o rosto pálido maquiagem pesada puxando da androginia né? que era uma coisa forte nos anos 80 que se refletiu em vários estilos musicais e também é no aquela melancolia sabe? desesperança corações partidos que era uma coisa que tinha que era forte muitas músicas do gótico dos anos 80 são praticamente poesias porque era como o gótico lá atrás lá atrás se expressava era muito porque naquela época o que que acontecia? muito casamento arranjado casamentos que não davam certo mas você era obrigado a ficar com pessoa então você pegava toda aquela desesperança de lá de trás e botava hoje em dia e as pessoas estavam desesperançosas por quê? porque com a era da informação acabou que a a economia acabou estagnando em muita parte do mundo então aquela onda de desemprego que foi dito lá atrás no vídeo de heavy metal continuou então as pessoas estavam tristes estavam sem sem esperança isso se reflete nas músicas porque você pega as músicas de gótico ainda que elas não estejam falando de amor elas tem o baixo muito forte bateria muito forte aliado com o teclado sintetizador é para trazer essa atmosfera pesada esse niilismo o niilismo do punk que continuou no gótico dos anos 80 e tipo assim é um estilo que eu gosto muito eu gosto ele acompanhou a minha adolescência aquele período que todo mundo é trevoso geralmente você e pelo menos eu posso dizer que tipo eu não fui para outras vertentes eu fiquei na na parte do gótico que ela é muito oculta se você para para estudar o movimento gótico desde lá de trás até hoje por exemplo você vê ele muito forte na França sabe todas aquelas construções meio sombrias com gárgulas assim é tudo da época do gótico você pega muitos livros do Edgar Allan Poe que ele acabou servindo de inspiração para as bandas que eu vou falar agora eu vou citar apenas algumas né apesar que tem banda para caramba que dá para ser citado e tipo assim eu recomendo fortemente que vocês escutem se vocês ainda não deram uma chance para o gótico escutem porque é muito muito legal e tipo até as músicas mais bizarras vamos dizer assim você pega por exemplo uma das músicas mais bonitas que eu gosto a Love Me To Death do Demision Ok que é Ame Me Até a Morte é cada coisa bonita entendeu porque eles eles pregam o que? pregam também que há beleza na morte que a morte é uma uma coisa bonita então você acaba vendo beleza na morte você pega também muita coisa do Lord Byron também que é bem utilizado nas músicas e serve de inspiração para o gótico né a gente vê assim como as bandas assim precursoras do gótico lá na Inglaterra inclusive eu até ia citar uma observação que eu não sei se é impressão minha ou se é sei lá achismo da minha cabeça vocês podem comentar aqui embaixo eu acho que as coisas que tem que tem mais cultura assim sempre vem da Inglaterra nos Estados Unidos é uma coisa mais abrupta revoltosa exceto o blues o blues tem muita cultura mas os movimentos que tem mais assim baseados na cultura mesmo ela vem da Inglaterra mas enfim as bandas que são precursoras do gótico a gente vê o Six and the Bunches e vê o Bauhaus inclusive tinha um pub eu não sei se ele ainda existe mas tinha um pub lá na Inglaterra que se chama Batcave né e lá que rolava os encontrões dos góticos entendeu ficava todo mundo lá ouvindo as músicas dark e aquele visual assim que você bate o olho você já sabe que é e o point do pessoal era essa Batcave mas enfim junto com os pais do gótico vamos dizer assim que é Six and the Bunches e o Bauhaus a gente pode citar também o Joy Division a gente tem o The Cult tem o Six Nine Eyes temos o Zombie and the Skeletons Smiths outra banda que eu acabei de citar vou citar de novo é o The Mission OK a gente tem o Car Crash International Gargula Socks Martin Dupont Gothic Girls Les Infants The Lombri Echo and the Bunnymen que é uma banda boa para caramba aí um pouquinho mais atual já aparecendo nos anos 90 a gente tem o Type O Negativ temos o Rosetta Stone Sister of Mercy o X Mall Dolchland Glen Ximox eu acho que é assim que se fala não sei mas enfim o gótico dos anos 80 ele também mistura bastante música eletrônica né por exemplo a gente vê por exemplo o Depeche Mode que o Depeche Mode ele é ele toca muito em salão de gótico mas é uma coisa mais animada entendeu tem um pouco de alegria mas não é muito e acabou que serviu de inspiração para o Gothic Metal que vai vir mais pra frente então assim no mais eu acredito que é só entendeu acredito que seja só porque também foi um movimento que acabou rápido apesar de as bandas uma certa parte das bandas ainda terem ainda permanecerem as suas atividades até hoje acabou que transformou o Gothic Rock no Gothic Metal e acabou que ficou bem mais pesado e uma coisa assim mais bem trágica mesmo porque você pega o Gothic Rock você vê você vê muito melodrama muita muito teatral é muito teatral é uma coisa que nem por exemplo tem um 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 videoclipe do The Mission Que é uma das bandas assim que eu mais gosto de Gothic que é Stay With Me é um bagulho totalmente teatral entendeu é lindo pra mim lindo mas enfim galera o Gothic bem pincelado mas bem pincelado mesmo é isso eu espero que vocês gostem do vídeo espero que vocês celebrem aí o Halloween da melhor forma possível né e o próximo vídeo depois do Trash eu acredito que seja o Black Metal e o Death Metal eu não sei se eu vou conseguir fazer os dois juntos seria bom né porque tem um dia de finados aí falar do Death Metal eu vou tentar gravar o vídeo no dia 2 subir o vídeo no dia 2 eu vou tentar não garanto porque a minha vida tá bem corrida tá bem embaçada e é bem complicado pra mim parar pra gravar esses vídeos assim mas é isso pessoal se faltou alguma coisa deixe aí nos comentários vou deixar também os álbuns essenciais como eu sempre deixo e é isso bom Halloween pra todos nós e até uma próxima tchau tchau